Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar papardelle ao molho de linguiça e pimentão. Esse molho é muito saboroso, essa mistura de sabores da linguiça com pimentão, com tomate, fica incrível. E de quebra eu vou ensinar vocês a fazer um papardelle que combina perfeitamente com esse molho. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de tomate pelado, cebola, manteiga, queijo parmesão, pimentão amarelo, pimentão vermelho, azeite, linguiça, sal e pimenta do reino. Eu vou começar preparando meu papardelle. Eu já estou aqui com a minha massa fresca, então se você quiser ver a receita da massa fresca, é só clicar no card que está aparecendo aqui em cima. E agora eu vou cortar o meu papardelle. Então eu estou usando aqui uma carretilha, aquela para pastel mesmo, e aí eu vou cortar numa largura de 2 centímetros. Primeiro eu vou cortar o comprimento do papardelle. Já cortei meu papardelle e agora eu já coloquei a minha água para ferver também. Enquanto isso eu vou começar aqui a preparar o molho. Então eu vou colocar azeite na panela e vou colocar a cebola para dar uma refogadinha. Enquanto a minha cebola está aqui dourando, eu vou cortar a minha linguiça em pedaços pequenos e meu pimentão em quadrados. Eu já tirei a pele dos meus pimentões e para tirar eu coloquei eles no forno. Então se você quiser ver como é que faz isso, é só clicar no card que está aparecendo aqui em cima. Vou cortar meu pimentão aqui no prato mesmo, porque o pimentão solta bastante líquido depois que ele vai no forno. A minha cebola já está bem douradinha, então eu já vou adicionar o meu pimentão. Agora eu vou deixar o meu pimentão dando uma refogada por uns 2, 3 minutos e vou adicionar a linguiça. E agora que minha linguiça já deu uma douradinha também, eu vou adicionar o tomate pelado. E agora eu vou deixar meu molho aqui cozinhando de 15 a 20 minutos para ele dar uma apurada. Meu molho já está quase pronto aqui, então agora eu vou cozinhar meu pappardelle e depois eu vou jogar ele direto aqui no molho. Meu molho já está pronto, está muito cheiroso. E agora eu vou temperar ele com sal e pimenta do reino. Meu pappardelle já cozinhou também, então agora eu vou jogar aqui direto no molho. Aí eu vou adicionar a manteiga e 2 terços do meu parmesão. Manteiga e 2 terços do meu parmesão. Ficou perfeito, delicioso, muito saboroso, muito gostoso e muito fácil de fazer. Então é isso pessoal, essa foi a receita. Espero que vocês tenham curtido. Quando fizer, não esquece de postar no Instagram com a hashtag pastaandroll. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!